Capuz na cara, novamente estou voltando São coisas tão banais que estão acontecendo Eu vi uma mãe chorando, peixe meu menino Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Novamente estou voltando, estou na atividade Eu vou falar da favela e das nossas cidades São coisas tão banais que estão acontecendo Eu não falo demais e vou cair pro arrebento Eu vi uma mãe chorando, peixe meu menino Eu vi um pai na rua procurando seu filho E na calada da noite escutei um disparo E lá na favela seu filho deitado Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar E lá na minha favela eu corro pelo certo Sou cara sossegado, mas eu sou esperto Ele se diz bandido, não me interessa Eu sei que no crime ele já deu uma brecha Tu tá ligado, o crime é só quem é Deu falha no sistema, foi mais uma nem O barato é louco, é o fim do mundo Tu mata todo mundo, o mundo mata tudo O barato é louco, é o fim do mundo Tu mata todo mundo, o mundo mata tudo Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Entenda meu amigo, eu falo pra vocês Matar um ser humano, isso não é xadrez Agora meu amigo, eu vou cantar Não sei que para minha casa eu vou voltar Não tô nem aí, estou com meu senhor A minha fé é grande, é Cristo o Redentor Pode atirar, não vai me acertar Mas se me acertar, sua alma vai pagar Anjos vão cantar, quando eu morrer Quero a paz, nunca é tarde demais Anjos vão cantar, quando eu morrer Quero a paz, nunca é tarde demais Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Capuz na cara, maluco quer atirar Se revoltou, tá pronto para matar Tá pronto para matar